A gente não deve perder vidas, e sim valorizar a vida. E esse é o propósito da nossa série Criar Vidas. Nós vamos acompanhar, a partir de agora, o segundo episódio mostrando todo o início desse sonho do nosso colega de trabalho, Marlon, e também da sua esposa, Carmen. Vocês vão acompanhar a partir de agora. Vocês estão com dificuldade de engravidar, né? A gente já conhece um pouquinho a história de vocês, até porque vocês já passaram comigo lá em outro momento, né? E a gente queria dar a notícia que a Clínica Criar Geração de Vidas, junto com a Antena 10, estão aqui para presentear vocês, para a gente começar o tratamento de fertilização in vitro. Chegou a hora de Carmen e Marlon darem início ao tratamento. Mas antes de contar como eles estão, vamos entender melhor o que é a fertilização in vitro e quais as indicações. A fertilização in vitro, ela começa com a primeira etapa de estimulação dos ovários. A gente faz uma série de medicações que dura entre 9 e 10 dias para a gente fazer o ovário produzir um mau número de óvulos, o que acontece no ciclo natural. Naturalmente, a mulher produz um folículo, um óvulo por mês, por ciclo. E no processo a gente precisa de vários óvulos, porque quanto mais óvulos, maior o resultado de gravidez. Depois da primeira consulta, Carmen e Marlon precisaram se submeter a uma série de exames, que eles fizeram ainda sob a emoção de saber que tinham ganhado o tratamento. Estou aqui na ansiedade do dia a dia. A gente não para de pensar, eu não paro de pensar e estou muito, muito feliz mesmo. E agradecer primeiramente a Deus e a equipe da Antena 10 de estar dando essa oportunidade para a gente, juntamente com a CRIAR. O casal chega otimista para a segunda consulta. Momento de saber os resultados dos exames e entender os próximos passos. Estamos ansiosos, né? Na verdade, já damos início aos exames que a doutora Lisiane pediu. Hoje nós viemos entregar os resultados e com a bênção de Deus, já deu tudo certo. A médica explica que é importante entender os motivos da infertilidade do casal. Se trata de uma infertilidade secundária de seis anos. Ele já tem um passado de duas perdas, dois abortos precoces, de seis e oito semanas. E nesses exames de investigação, a gente identificou, além da idade da Carmen, idade elevada do ponto de vista reprodutivo, 42 anos, a presença de uma adenomiose, que é uma doença ginecológica que ela interfere com a implantação embrionária, a presença de marcadores da síndrome de anticorpo antifossolípede, que é uma patologia que tem associação com a morte de repetição. E a gente identificou também um fator masculino, alterações no espermograma com relação à baixa concentração e a alteração na forma dos espermatozoides. Então é um caso de infertilidade mista com o passado de perda gestacional de repetição. A idade é um fator importante. Carmen e Marlon já passaram dos 40 anos. Isso pesa no sucesso do tratamento. A idade materna elevada é muito fator prognóstico de gestação realmente. A idade materna elevada, e a gente fala que acima de 35 anos a idade da mãe é elevada. No caso, Carmen tem 42. E isso se associa, se acontece pela qualidade genética dos óvulos. A gente vai liberando os melhores óvulos geneticamente falando nas idades mais precoces e os que vão permanecendo, eles têm uma qualidade genética inferior. Isso é o principal fator limitante para gestar. A idade paterna também, a gente a partir de 40 anos, o homem vai perdendo capacidade reprodutiva, a gente vai diminuindo, a gente vai perdendo qualidade do sêmen. Então a idade, principalmente da mulher, ela é bem relevante nas taxas de gestação. E já na segunda consulta, um choque de realidade. Doutora Iziane calculou a taxa de probabilidade de sucesso da fertilização do casal. Ela utiliza uma ferramenta da Sociedade Americana de Medicina Reprodutiva. Tem uma ferramenta da Sars, da Sociedade Americana de Medicina Reprodutiva, que ela calcula a probabilidade do casal de engravidar. E no nosso caso, a gente vai com 19% a 20% de chance, certo? A matemática, às vezes, não é tão favorável como a gente gostaria. Lembrando que não é só matemática, é muito mesmo de natureza humana, Deus no comando, e a gente vai aí apostando no positivo. Essa informação foi difícil para o casal. Primeiramente, a gente ficou triste, né? Mas aí, a Carmen também ficou um pouco triste, eu também fiquei um pouco triste, mas não nos abalou, porque 20% não é 1%, não é 0%. É uma porcentagem um pouco baixa, mas a gente tem fé em Deus que vai dar tudo certo. E a gente ainda continua com nossas esperanças firmes e fortes, confiando em Deus. Mas desistir não é opção. O casal se fortalece para seguir para a próxima fase do tratamento. Em que a atitude e mudanças no estilo de vida de ambos vão fazer muito a diferença. A gente vai fazer essa melhora metabólica do casal, mudanças no estilo de vida. A alimentação, eles vão passar para a nutricionista, para focar numa dieta anti-inflamatória, no sentido de melhorar os óvulos e os espermatozoides. A prática de atividade física, que também é importante no processo. E a gente vai fazer umas suplementações com vitaminas, para a gente tentar melhorar no que for possível os óvulos e os espermatozoides, para que no próximo mês, no próximo ciclo menstrual, a gente inicie o processo de estimulação ovariana. Agora Carmen e Marlon continuam em busca do tão sonhado milagrinho. Já passou o psicólogo para ela, inclusive ela já teve a primeira parte com a sessão de psicólogo, a Carmen. E agora vai ter as nossas sessões com o nutricionista, né? Para a gente já melhorar a nossa alimentação, a gente já melhorar a nossa... Tanto eu como a Carmen. E ela já começou a tomar as vitaminas dela, já tomou as medicações que a doutora já passou. E eu também já venho tomando algumas vitaminas também, para já estar melhorando a questão do nosso tratamento. Juntos, eles dão continuidade ao tratamento. De mãos dadas, às vezes um sendo mais forte que o outro. Mas sempre em frente e com muita fé. Os nossos exames deram um pouquinho alterado, né? Tiveram algumas alterações no exame de sangue, nos exames de imagem. Mas nem com isso nós ficamos tristes ou desmotivados. Pelo contrário, nós saímos de lá confiantes e crendo que Deus vai fazer um impossível em nossas vidas. A doutora Lisiane nos passou algumas medicações para poder otimizar esse resultado. Inclusive, ela nos encaminhou para um nutricionista. Para que ela mude nossa alimentação, para que ela faça uma reforma na nossa dieta, né? Que às vezes a gente pensa que está se alimentando bem e às vezes não está, né? Está inflamando o corpo, né? E isso seria bom ser acompanhado com o nutricionista para que ela possa nos ajudar. E é isso, né? Não é fácil para quem quer engravidar. É um processo doloroso, lento, mas certo que tem o Deus olhando pela gente o tempo todo, né? E agradecer a vocês pelas mensagens que a gente tem recebido de tanta gente de carinho, de apoio, de casais que têm sonho como a gente também, que não conseguem engravidar. E isso conta bastante para a gente, né? Essa força, esse estímulo conta bastante. Eu queria muito agradecer, mesmo de todo o coração. E estamos crendo que Deus vai fazer o impossível em nossas vidas, né? A gente não perde a fé, né? Um minuto. Apesar dos resultados não serem favoráveis, né? Mas a gente não perde, a fé nem desanima, né? Que vai dar tudo certo. Confiante em Deus, na equipe da Criar Vidas, na Dra. Lisiane, e em vocês também, né? Pelo apoio que vocês têm nos dado, certo? Um abraço a todos e fiquem com Deus. Legenda Adriana Zanotto